Bom dia, oito e oito, foi a hora que eu marquei aqui com o pessoal, com as pessoas, com todo mundo. Bom dia para quem está, bom dia para quem vai chegar, bom dia para quem vai ver depois. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Caroline. Se você chegou aqui, você já sabe disso, você já sabe o meu nome, você já tem ideia do que acontece por aqui no meu Instagram, aqui no meu YouTube. Na verdade, eu vou avisar para as pessoas aqui do meu YouTube, tem uma galera aí, tem mais de 11 mil pessoas no meu YouTube. E provavelmente vocês estão vendo e não estão entendendo o porquê eu não estou de doma, fazendo doces e fazendo bolo. E tem muito tempo, por sinal, que eu não apareço fazendo isso, não é? Para o pessoal do YouTube, eu queria só explicar aqui. A partir de agora, a gente vai ter outro tipo de conteúdo aqui no canal. Em 2017, eu resolvi empreender, eu, meu marido, que nós somos sócios. E nós criamos uma marca de gastronomia, onde eu dava aulas e ensinava conteúdos de confeitaria. Só que a gente resolveu empreender em outras áreas, mas ficou esse aprendizado, eu não acabei com o canal. O canal tem muita visualização, tem muita gente, até hoje as pessoas interagem. Então, eu resolvi não acabar com o canal, continuar com ele, mas mudar um pouco o foco do conteúdo. Embora a confeitaria seja uma forma de empreender, foi uma forma que eu empreendi naquela época, eu vou continuar falando, eu acho que ainda vai ser de muita utilidade todo o conteúdo que eu vou disponibilizar aqui no canal, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá bom? A galera do Instagram, que tá aí, tá chegando, eu resolvi falar nesse assunto hoje, baseado nas caixinhas de perguntas que eu abri. Eu venho abrindo caixinhas de perguntas há cerca de dois meses no meu Instagram, quando eu decidi transformar o meu Instagram em Instagram profissional. Então, eu resolvi abrir essas caixinhas e comecei conversando com a galera, conversando com o pessoal, a respeito de empreendedorismo, de abrir negócios aqui na internet, no mundo digital. Vendas, produtos, serviços e tudo isso. E as pessoas começaram a me perguntar, por quê? Porque eu abri um negócio na internet, eu tenho uma loja online, lá no meu perfil tem o arroba da minha loja, que é o arroba BB Puti Puti, que é uma loja que vende roupas infantis. E eu decidi ensinar para as pessoas, passar a minha experiência de como é que eu fiz para aquilo ali funcionar, como é que eu fiz para aquilo ali dar certo, começando do zero, com o bebê, como é que foi, como é que é, como é que está sendo. E eu resolvi ajudar as pessoas a se encorajar, a começar, dar os primeiros passos. E quando eu abri essas caixinhas aqui no Instagram, muitas perguntas eram nesse sentido, sobre como é que eu faço, o que é que eu vendo, como é que eu faço, precisa de CNPJ para trabalhar na internet, eu preciso ter uma empresa, eu posso trabalhar de casa, eu não sei o que fazer, eu não sei em quem investir. Muitas, muitas, muitas perguntas. Então, baseadas, baseada nessa caixinha, eu resolvi vir aqui conversar com vocês e começar essa sequência de lives, que a partir de agora a gente vai ter sempre. E então eu resolvi pegar esse assunto para falar um pouquinho com vocês, tá? Então eu separei aqui alguns passos para você despertar, para você começar. Na verdade, eu não vou falar de burocracias, eu não vou falar de assunto chato agora, eu não vou falar, ah, como é que faz um CNPJ, ah, eu preciso, o que que eu faço, é meio CNPJ, eu vou precisar de um contador, eu vou precisar disso, plano de negócio, eu não vou falar dessa parte agora. O que eu vou falar, basicamente, são os passos iniciais para você dar o start, entendeu? Eu que, realmente, não é da noite para o dia que as coisas acontecem, é essa mentalidade de empreender, não é todo mundo que tem, se você tem, você pode ser uma dona de casa empreendedora, você pode ser um funcionário público, um servidor público empreendedor, porque empreender nada mais é do que inovar, do que fazer, do que pegar para fazer. Então, qualquer pessoa pode ser empreendedora desde o momento que ela pega e toma uma atitude, e inova, e aplica, entendeu? Então, vamos lá, eu separei aqui alguns passos, desculpa, eu separei aqui alguns passos, pode, pode colocar aqui? Eu separei aqui alguns passos, na verdade, são cinco passos para dar o start para quem está em dúvida, para quem está perdido, para tentar guiar um pouquinho vocês, tá bom? O primeiro passo que eu coloquei aqui, você precisa entender para poder planejar. O que você precisa entender? As pessoas, quando decidem empreender, de repente, quando não é uma coisa que vem de família, que os pais são, os avós eram, quando a pessoa não é empresária, e ela quer começar alguma coisa, ela precisa entender o que está acontecendo na vida dela. A maioria dos casos, quando a pessoa decide entender, alguma coisa aconteceu. Ou ela está insatisfeita com o emprego, ou ela foi demitida, ou se divorciou, tanto o homem quanto a mulher, eram dependentes um do outro, e a pessoa se vê num, o que eu vou fazer? Tem gente que tem sonho de ter o próprio negócio, tem esse sonho. Insatisfação com a atual situação financeira, alguma coisa está acontecendo, quando a pessoa decide, dá esse start na cabeça dela, de que ela tem que fazer alguma coisa para ela, de que ela tem que ser, tem que abrir um negócio para ela, alguma coisa aconteceu. Então, esse momento, esse momento é um momento muito crucial, que a pessoa precisa se entender, emocionalmente, como é que ela está, e entender financeiramente como ela está, para ela poder dar o primeiro passo. A gente entende que uma pessoa que esteja passando por algumas dessas situações, desemprego, divórcio, insatisfação profissional, está num emprego que não gosta, faz uma coisa que não gosta, vai obrigada a trabalhar todos os dias. A gente compreende que essa pessoa, ela está num momento delicado, então ela pode vir a decidir uma coisa, de repente, uma coisa do nada, e pode vir a fazer algo que não condiz com a situação dela real. Ela tem que analisar também a situação financeira dela. Ela foi demitida? Ela tem uma reserva? se a pessoa se separou? Ela tem alguma coisa relacionada à partilha? Algum dinheiro guardado? Ela precisa analisar tudo isso, para ela poder se planejar, para ela poder pensar a partir dali, o que ela vai fazer? No que ela vai empreender? O que ela quer vender? O que ela quer? Enfim, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é se planejar emocionalmente. Só você vai saber como é que você está financeiramente e emocionalmente. Então, é uma decisão que, na maioria das vezes, a pessoa toma sozinha. Não tem muito o que as pessoas de fora falarem para ajudar, porque muitas das vezes vai acabar até atrapalhando. O passo dois que eu considero, depois que você viu a sua situação emocional, financeira, está ok, o que é o próximo passo? O que eu vou fazer? O que eu vou vender? O que eu vou oferecer? Eu costumo pensar da seguinte forma. Tem gente que tem empregos maravilhosos e ganham super bem. Maravilhosos no sentido financeiro. Ganham muito bem, mas elas são infelizes com o que elas fazem. A gente vê muito, vou citar aqui, advogados, muita gente que é infeliz com o que faz, realmente. Para empreender em alguma coisa, você precisa gostar. Você precisa escolher alguma coisa que você se identifique, alguma coisa que você goste, alguma coisa que, na verdade, que vai te dar paixão para fazer aquilo. Porque você vai precisar, essa paixão vai ser um combustível na hora que tudo estiver lá embaixo, tudo estiver ruim, tudo estiver... Porque a vida é assim, a vida de empreendedor é assim, altos e baixos. Então, quando estiver lá embaixo, o combustível que vai fazer com que você não desista é o amor e a paixão que você tem por aquilo. Então, você tem que escolher alguma coisa que, no mínimo, você goste. No mínimo, ou que você se identifique, ou que você tenha algum talento, ou que você tenha conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que, por exemplo, vai na onda do momento. Vou dar um exemplo. Ah, eu, Caroline, tenho uma grana, vou investir em depilação. Quero abrir uma clínica de depilação. Eu não entendo nada. Não é uma coisa que eu goste. Não é uma coisa que eu tenha talento. Não é, absolutamente. Eu quero trabalhar com isso porque eu acho que dá dinheiro e ponto. Mas isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Porque eu não entendo nada, absolutamente nada daquilo. Eu vou depender de pessoas para fazer com que o negócio rode, que o negócio gire. Então, na hora de escolher um produto ou um serviço para você começar o seu negócio, para você empreender, você escolha algo que você se identifique, algo que você goste, algo que você já tenha tido algum tipo de contato. Eu acredito que dessa forma as coisas vão ficar mais fáceis no início, no meio, e não vai ter fim. Ok? O terceiro passo, a gente falou já do primeiro passo, que é a organização, o seu planejamento. A gente falou sobre o que, o que vender, o que trabalhar, o que eu posso vender, o que eu posso oferecer, qual produto, qual serviço. E agora, o passo três seria, você tem que decidir para quem que você vai vender isso. Para quem? Você escolheu o seu produto e você precisa definir para quem que você vai oferecer. Ou seja, você precisa decidir o nicho, você precisa decidir para aquelas pessoas que você vai oferecer esse produto. Quanto mais você segmentar essas pessoas, mais fácil vai ficar para você oferecer. Por quê? Se você escolher algo e você vai vender para muita gente, você vai vender para todo mundo, você acaba não vendendo para ninguém, concorda? Então, quanto mais você fechar o seu nicho, você pegar o seu público e segmentar ele, você vai ter muito mais direcionamento. Tá bom? Exemplo, vou dar um exemplo. Você quer vender roupa, você definiu, ah, eu quero vender roupa. Tá, mas você vai vender roupa para quem? Você vai vender roupa para mulher, para homem, criança, idoso, mulher, homem, pessoas, plus size, vai vender para todo mundo, você precisa subnichar isso. Ah, vou vender roupa para mulheres. Ótimo, já deu um bom passo. E a gente pode ainda subnichar isso muito mais. Vender roupa para mulheres de 25 a 35 anos. Já melhorou, já ficou ainda melhor. E se você ainda subnichar ainda mais, vou vender roupas para mulheres de 25 a 35 anos, que moram em determinada região do Rio de Janeiro. Você melhorou ainda mais, porque você ainda vai começar, você ainda vai melhorar ainda mais a comunicação e a forma com que você vai fazer essas vendas. Ok? Vamos lá. Aí você já está com o seu produto e seu serviço na mão. Você já planejou, você já escolheu o que vender, você já escolheu para quem vender, você já está com o seu produto. Como é que você vai vender esse produto? A gente está falando aqui de empreender na internet. Como é que você vai vender esse produto? Olha, vender na internet é uma avenida, uma avenida eterna. Passa gente, milhares de pessoas todos os dias, indo, voltando. Não para, nem um minuto, nem de madrugada. Não é como a linha amarela, que de madrugada não diminui. De madrugada ainda aumenta. A internet é uma avenida que não para. Para quem você vai vender? Como você vai vender isso? Existem formas de se vender, de se trabalhar na internet. Os e-commerce, das plataformas de e-commerce estão aí disponíveis e são fantásticas. Eu mesma faço uso de uma. Quem não conhece a minha loja, o meu e-commerce é bebêputicute.com Instagram é arroba bebêputicute. Eu tenho um e-commerce de modo infantil. E logo de cara, logo de primeira, eu já escolhi ter uma loja online. Outra pergunta que me aparece muito na caixinha. Quando eu devo investir em uma loja online, um site, eu já comecei com a loja de cara. Eu comecei Instagram, eu e-commerce. Mas por quê? Porque eu já comecei com mais de 500 produtos. Eu tenho 800 produtos cadastrados na minha loja. Ficaria humanamente impossível eu vender esses 800 itens pelo WhatsApp, pelo Instagram. Seria impossível. Não teria como. Então eu tive que ter o e-commerce logo de cara. Mas aí várias pessoas vêm me perguntar eu vendo artesanato, tenho 5 produtos. Eu devo botar um site no ar, abrir uma loja online? Eu falo que não. Como é que você vai colocar uma loja com 5 produtos? É a mesma coisa que você entrar num supermercado, tem uma prateleira e tem um quilo de arroz aqui, um quilo de feijão aqui, uma lata de sardinha aqui, um pacote de pão aqui. Você vai comprar alguma coisa. Você vai achar o quê? Esse mercado é pirata, esses negócios estão vencidos. Esse mercado aqui é fajuto, eu não quero nada aqui. Você vai sair dali, você vai para um Guanabara, você vai para um Presunix, você vai para um Extra, porque tem prateleira cheia. A mesma coisa acontece na internet. Ninguém quer comprar nada de uma loja que tem prateleira vazia, que tem menos de produtos. E outra coisa, se você está começando agora e dependendo do quanto você tem para investir, uma plataforma gera custo. Não só de manutenção da plataforma, você tem um valor mensal para pagar para aquela plataforma, mas você vai precisar de um suporte, você vai precisar de outras coisas. Você está disposto a isso? Se você tem produto e você está disposta, ok. Agora, se você está em meia dúzia de produto, você não tem capital suficiente, você não tem dinheiro suficiente para ficar queimando nesse momento, porque você nem sabe se você vai ter venda naquela semana, naquele mês. E aí você pode começar a se desesperar, porque é uma conta que chega, é mais uma conta que chega. Então, o que eu sugiro? Se você tem pouco produto, você tem pouca coisa, a gente tem ferramentas ótimas no Instagram e no Facebook de vendas. O Instagram não foi feito para vender, realmente. Ele é uma rede social e ele está se adequando agora cada vez mais à questão das vendas. Se alguém falar para você que o Instagram foi feito para vender, ele não foi feito para vender. O Instagram foi feito para comunicar, o Instagram foi feito para você ver foto, para você ver conteúdo. Não foi feito para vender. Mas acontece que a demanda está tão grande, as pessoas estão precisando tanto, que está cada vez, a ferramenta de venda do Instagram está cada vez se aperfeiçoando mais. E é uma boa ferramenta. Você consegue postar a foto do seu produto, você consegue marcar o preço, você consegue fazer com que a pessoa clique e veja o preço. Você consegue tudo isso. Então, é um caso a se pensar. Ter loja ou não ter loja? Eu sempre falo, responde essas três perguntas. Seu produto, como é que é seu produto? Você tem produto suficiente? Você está disposta a pagar o preço, o valor de uma plataforma mensal? Você tem suporte? Você vai ter como dar suporte? Se você respondeu não, eu acredito que no momento, não seja o momento certo de você ter um site, um e-commerce. Mas vai chegar a hora de você ter, porque eu tenho certeza que se você começou a vender alguma coisa, se você começou a oferecer seu serviço, a tendência é você não parar mais. A tendência é você cada vez vender mais e mais e mais. E quando você tiver a quantidade de produtos, a quantidade de serviços adequada que justifique você pagar uma plataforma, aí tudo bem. Não é para ninguém ficar triste, ninguém desanimar. Ah, não é para eu ter loja, não é para eu ter site. Claro que não. Você vai ter, eu só penso que o momento certo é um pouco mais para frente. Você pode muito bem pegar essa energia e aplicar essa energia, esse dinheiro, e aplicar em outros tipos de investimento para o seu negócio. Seja ele comprando produto, seja ele fazendo outras coisas que vão ser muito mais necessárias nesse momento. porque no início, aqui eu estou falando só dos passos superficialmente, eu não estou falando de coisas que você vai precisar realmente. Existem outras coisas que vão ser fundamentais. Quem vai vender produto? Quem vai vender produto não tem só que comprar o produto. Quem vai vender produto tem que se preocupar com outras coisas também. Tem que se preocupar com embalagem, tem que se preocupar com frete, como é que vai fazer, a questão do frete. Tem muita coisa ainda envolvida que eu estou falando só o superficial. Estou falando só para dar aquela forcinha para quem está em dúvida ainda não ficar mais em dúvida e ou desistir ou continuar. Mas desistir, eu acho que não é uma opção, acredito eu, para quem está aqui assistindo. Então, é isso. A questão da loja online somente se você tiver justificativa para isso. Produto, suporte e disposição para arcar com esses custos que vão surgir. Plataforma tem um monte. Lá no blog, no meu blog, tem um artigo falando sobre isso. Eu cito várias plataformas. As plataformas são maravilhosas, são muito boas mesmo. Elas dão todo tipo de suporte necessário que para você são bem intuitivas. Vale a pena. No momento certo, eu acho que vale a pena sim. Bom, a gente falou então do planejamento para você entender, para você poder planejar. A gente falou sobre o que vender, como é que você decide o que você quer vender. A gente falou para quem vender e a gente falou como vender. como eu falei para vocês, de uma forma bem superficial. Isso aqui é só uma conversa inicial. Acho que a gente vai ter muitas outras conversas onde eu vou poder esmiuçar muito mais cada item desse que tem vários outros sub-itens e dá conversa para mais de hora. E o último passo que eu coloquei aqui, depois de tudo isso, depois que você decidiu tudo isso na sua cabeça, o último passo que eu botei, eu falei, você tem que começar. Você tem que começar. Tem muitas pessoas que se desesperam. Exemplo, tem gente que vai procurar um contador agora no momento. A primeira coisa que vai fazer é procurar um contador para conversar com um contador. Um contador dá um choque de realidade muito grande em todo mundo. Ele mostra uma planilha, um planejamento e fala assim, você vai precisar de 500 mil reais para vender roupa de bebê. Ele vai falar isso para você. ele não está errado em um todo, mas também você tem que avaliar e tirar do que ele falou a sua possibilidade. Eu acredito que aqui ninguém hoje tem 500 mil reais para investir numa loja de bebê ou numa loja de roupa feminina, que seja. acredito que a maioria das pessoas não tem essa condição. Só que você tem que pegar tudo aquilo que ele falou e colocar numa peneira e ver da sua possibilidade o quanto você tem para investir, o quanto tempo você consegue continuar sobrevivendo daquilo, fazendo com que aquilo sobreviva. os seus custos, os seus gastos, você tem que colocar tudo muito bem desmiuçado numa planilha, aonde você vai trabalhar, vai ser da sua casa, que você vai alugar algum lugar, você vai ter um estoque de quanto, quantas peças de cada um você pretende ter. Isso tudo, para quem está começando, parece muito, muito, muito difícil e é realmente difícil. Eu mesmo, quando comecei lá na loja de bebê, comecei fazendo umas compras surreais de absurdas, comprava umas roupas e umas quantidades que depois, com o tempo, a gente vai conhecendo o nosso público, depois que a gente começa a vender, a gente vai vendo as demandas, a gente vai vendo o que que sai, o que que encalha, isso tudo só com o tempo, estou falando de produto, não serviço. Isso tudo só com o tempo. Então, na primeira vez, na primeira compra que você fizer, você vai dar a cabeçada, você vai comprar errado, vai comprar alguma coisa que venha encalhar mais pra frente, mas depois que você conhecer o público, você conhecer as pessoas que você vende, você já deixa de cometer esses erros, no início você, puxa, eu vou vender, eu vou comprar quantas peças P, quantas peças G, quantas peças Z, quantas, eu não tenho noção disso, meu Deus. Aí a gente sempre sugere comprar uma de cada, ah, mas é muito pouco, mas você ainda não tem nenhum cliente, então, um de cada é suficiente. Se você vender e vai vender, bom, você repõe e assim vai. Então, você precisa ter tudo isso calculado, o quanto você vai gastar de estoque, se você vai ter alguém pra te ajudar, o quanto você tem que ter de, pra se manter ali no lugar onde você vai trabalhar, você precisa do mínimo. Então, tudo isso, você precisa começar, mas tudo isso tem que estar muito claro na sua mente, tem que estar muito latente pra você não cometer nenhum erro, vai cometer, óbvio, mas nada que faça com que você desanime logo na primeira, logo de cara, entendeu? Então, é isso. Como eu falei, tem muita gente que se desespera aí com as informações que tem de um profissional de contabilidade, quando vai começar, e aí já, já, esse profissional já falasse, tem que abrir empresa, tem que abrir isso, tem que pagar isso, pagar esse imposto, pagar esse, aquele imposto. Vai ter que pagar, se você quiser realmente ir pelo caminho certo, essas coisas são fundamentais sim, você vai ter que arcar, só que isso precisa estar dentro do seu planejamento também, você não pode acordar hoje, eu vou começar a vender camisa de homem, vou começar a vender porque eu conheço muitos homens, porque eu já trabalhei em loja de homem, eu quero atender esse público porque eu tenho facilidade em conversar com homens de tal idade, eu hoje, a partir de hoje, vou vender, vou abrir um negócio, já decidiu o nome do seu negócio, vai para a rua, vai, pega um avião, vai lá para São Paulo, vai lá no Brás, compra um monte de camisa de homem bonita, chega aqui e começa a vender sem planejamento, sem ter uma noção de quanto tempo você consegue se segurar não vendendo ou vendendo uma peça por semana ou vendendo uma peça por mês, não é simples assim, você precisa de verdade se organizar, você precisa se planejar e a gente vai ter uma aula aqui onde a gente vai falar especificamente desse tipo de planejamento, tá legal? então é isso gente, eu entrei pontualmente 8 e 8, são 8 e 33 agora, falei um pouquinho aqui para o pessoal que estava aqui, dei de ver que tem umas pessoas, é isso, então é isso aí, falei desses passos para iniciar, para não desesperar ninguém, como eu disse, são passos bem superficiais só para fazer com que quem está na dúvida pense ainda um pouquinho se vale a pena se não vale, mas eu sempre falo vale a pena sim desde que você trabalhe, tenha muito esforço, dedique muito esforço a isso e que você faça o seu negócio acontecer, sempre vai valer a pena, pode ter certeza, tá? e eu vou voltar para falar de outros assuntos, fiquem de olho aí no Instagram, sempre eu vou colocar lá no meu Instagram o tema do que eu vou falar, o dia, o horário, vai ser sempre, quer dizer, não sei mais se vai ser sempre 8 e 8, a gente está na verdade testando alguns horários para ver o que as pessoas preferem, perguntar também, eu acredito que a noite seja um horário melhor para todo mundo, as pessoas estão em casa e é isso, tá bom? Muito obrigada aí por quem ficou, muito obrigada e eu vou acabando por aqui, tá legal? Um beijo e tchau, tchau.